Olá meus amigos, meu nome é Gido Oliveira e você está no canal 100% abelha sem ferrão. Durante toda a semana nós tivemos uma série de vídeos sobre meliponicultura básica e no vídeo 13 eu falei sobre isca e falei também que estaria ensinando como fazer um ninho isca para a captura de abelha sem ferrão. O meliponicultor antes de tudo era preservado e a isca é a maneira mais limpa de você fazer a captura de um enxame. Espero que vocês gostem do vídeo, se você gostar do vídeo deixa um joinha, se não gostar no final você tira, mas antes de começar o vídeo deixa lá um joinha, se você não é inscrito, se inscreve e ajuda o canal a crescer. Então a gente vai estar explicando de maneira fácil e rápida como montar suas iscas para fazer captura de abelha sem ferrão, uma maneira mais limpa, mais prática, mais simples de você fazer captura. Lembrando que para você capturar alguma abelha você precisa ter essa abelha na natureza, não adianta armar isca e não ter nada, não ter enxame nenhum na natureza que você não vai conseguir capturar, você precisa ter enxames para capturar. Vamos para o vídeo? A gente precisa de alguns materiais. A base principal do ninho isca ou de uma isca é uma garrafa pet. Nesse caso aqui eu estou com uma garrafa de 2 litros, você pode usar uma de 2 litros e meio, tem gente que usa até de 20. Vai depender da espécie que você quer capturar. Se você vai capturar uma mirim, se você pretende capturar uma mirim, você tem que usar uma garrafa menor. Se você pretende pegar uma abelha maior, uma garrafa maior. Mas isso não impede que você use uma garrafa menor e pegue uma abelha grande ou o contrário. É muito comum você armar, como eu já vi amigos, armando uísca de 20 litros e pegando já está aí. O segundo produto que eu tenho aqui, gente, seria o jornal ou papel jornal. Nesse caso aqui eu vou usar uma embalagem que já está pronta para adiantar meu serviço. Essa embalagem aqui é a primeira parte. Você vai vestir a garrafa pet ou com jornal ou com papel semelhante ao papel jornal ou até mesmo com o papelão. Isso aqui, a única função dela é o quê? É a questão da temperatura. É manter a temperatura para que as abelhas possam conseguir sobreviver durante o período que ela vai estar dentro dessa isca. A gente tem que lembrar o seguinte, que a parede dessa garrafa é muito fina e ela não tem proteção térmica nenhuma. Então um papel jornal ou jornal vai servir para proteger, pelo menos temporariamente, essas abelhas que moram aqui ou que vão passar a morar aqui dos intempéries, principalmente do frio e do calor. Então eu tenho aqui uma embalagem que eu reaproveitei de uma lanchonete local. Vocês podem usar jornal ou papelão, como eu estava falando para vocês. Essa é a terceira parte. E a última parte da minha isca, um plástico preto, uma lona preta. Nesse caso aqui, eu estou usando uma embalagem pronta, que você encontra facilmente na internet. Já compra 100 embalagens na guarda para montar a sua isca. Depois que você veste a isca no jornal ou no papelão, você vem com plástico preto e veste sua isca. Certo? Veste sua isca, amarra a boquinha aqui. Você pode usar ou cordão. Aqui na Bahia a gente fala cordão. Em São Paulo, a galera fala fitilho. Mas lembrando que você amarrou e amarradinho e deixou essa parte aqui, que é a parte da boca da abelha. A boca da isca, não da abelha. Desculpem. Você tem que deixar ela para a abelha entrar. Qual é a função desse plástico preto? Eu estou usando já uma embalagem preta, pronta. Mas você pode usar, comprar um plástico preto mesmo e forrar a embalagem. A função é o seguinte, que essa vasilha é transparente. As abelhas trabalham em total escuridão. Em total escuridão. Então elas não trabalham em ambientes claros. Se você deixar uma frestinha aqui, elas vão tentar propolizar, vão fechar. Porque a abelha precisa da escuridão para trabalhar. Ela trabalha em total escuridão. Então é muito simples. Você vai vestir a sua isca com jornal, papelão ou papel jornal. Vestir. Você usa uma fita adesiva. Para ficar bem fixo. Depois, você vai vestir essa isca dentro de um plástico preto. Não tem muito segredo. É uma coisa muito simples a fabricação de isca. Muito simples mesmo. Então assim, você vestiu. Pronto. Fechou aqui. Fechou. Está pronta a sua isca. É só deixar a boca. Você pode usar um pito de madeira. Vou deixar um exemplo mostrando que é um pito de madeira. Certo? Um pito de madeira. E vai amarrar aqui com fitilho ou com fita adesiva ou com arame. E essa isca vai ser instalada no local da captura. Uma coisa muito importante. Muita gente fala. A fala disso tem aquilo outro. Mas não explica. Essa isca, gente. Não pode ser armada em local quente. No sol. Tem que ser armada em um local sombreado. Vocês têm que lembrar o seguinte. Esse aqui é um plástico preto. Preto, ele atrai calor. Se você vestir a roupa preta e sair no sol, você vai ver que a temperatura vai subir exorbitantemente. Então a abelha também não vai conseguir sobreviver dentro de uma isca dessa no solo. Então tem que estar sombreado. Uma outra coisa. Eu posso usar uma caixa velha ou até mesmo uma caixa nova. Passando o atrativo nela como caixa isca. Posso usar também uma caixa de leite. Está aparecendo aí um videozinho aqui no quintal. Uma caixa de leite armada. A caixa de leite é a isca mais prática que tem. Você só precisa lavar e aplicar o atrativo. Mas o atrativo já é conteúdo para um outro vídeo. E assim. A isca está pronta. É muito simples. Não tem dificuldade. Essa aqui eu não vou finalizar totalmente. Porque eu vou desmontar ela. Não preciso as minhas inscrições estão armadas. Eu fiz esse vídeo justamente para complementar o terceiro vídeo da série velicolocultura. Velicolocultura que eu passo essa semana todinha. Esse vídeo aqui está estreando no sábado. E o vídeo está estreando segunda, terça, quarta-feira. Certo? Então é um complemento do vídeo. Se você gosta do conteúdo do canal 100% Abelha Sem Ferrão. Gente. Não esquece de se inscrever. Não esquece de deixar o joinha. Ajuda a gente a crescer aí. O canal tem hoje quase 3 mil números. E as nossas visualizações são bem baixas. Para o número de inscritos. Até em tristeza. A gente tenta fazer um trabalho bacana. Tenta ajudar. Mas infelizmente as visualizações são poucas ainda. Eu gostaria que tivesse mais. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Eu vou ficando por aqui no Zumbido das Abeiras. E até a próxima oportunidade. Vai vir mais uma série aí de mais 5 vídeos. Vai ter mais uma semana de vídeos. Provavelmente não seja na próxima semana. A gente vai dar um período de uma semana de distância de uma série para a outra. Para dar tempo a gente trabalhar. Assim não devem fazer na outra. A gente demora mais um pouquinho. Vai ser mais 5 vídeos. Com temas bem interessantes. Nessa primeira semana foi uma medicunicultura básica. Só dando um apanhado. De repente eu já vou entrando. Agora na parte prática. Foi mais a parte teórica. Eu vou entrando na parte prática. Ou posso fazer uma semana de uma determinada vez. Um abraço a vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima oportunidade. Aqui nesse mesmo canal. E nesse mesmo horário. Valeu. Fui.